O dia 73 anos, completa a capa do jornal dia de hoje, desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. O dia 73 anos, entre aspas, a tradição representa uma conquista acumulada ao longo da história. Muitas coisas são efêmeras, ou seja, passageiras e frágeis, mas aquelas que têm consistência atravessam o tempo. Frase do professor Erasmo Braga, que retrata muito bem a história do jornal O Dia. Parabéns para o jornal dia, para toda a equipe, parabéns ao nosso O Dia. Então tem muitas matérias especiais na edição de hoje, para você acompanhar, mostrando esse histórico de 73 anos do maior e melhor jornal do Piauí. Copa do Brasil, sorteio, define adversários de times piauienses. Carnaval, Tribunal de Contas do Estado alerta gestores para evitar gastos excessivos. No Carnaval, viu, neném? Esse negócio de contratar banda, não sei quantos mil reais, tem que ter cuidado. O gestor contrata ali uma banda carisma e está faltando emenda do vereador, está faltando calçamento, está faltando água encanada na comunidade, está faltando merende escolar, está faltando remédio na UBS. Aí está lá a banda, a zona, ó, bombando lá na praça. Rápido, hospital, tem tudo. Especial, cenário pré-eleitoral ou movimenta grupos políticos. Essa aqui, porque tem vários reportagens especiais sobre os 73 anos do jornal O Dia. Aqui na página 2, ó, coluna Roda Viva. Voltou a fotozinha aqui, não. Está de volta. Pabllo Santos consegue um apoio decisivo para a eleição em Picos. Está aqui os detalhes da adesão de Nerinho, secretário de Defesa Civil, pode parar aqui. Secretário de Defesa Civil, o grupo Nerista, lá em Picos, hoje está inteiramente no palanque do secretário de Turismo, deputado estadual, Pabllo Santos. Aqui eu trago os bastidores, todos os detalhes. O problema é o seguinte, rapaz, lá em, estou falando aqui que a coluna Roda Viva conversou com interlocutores da política picoense, né? Então, lá disseram o seguinte, ó, alguns integrantes do grupo, falando integrantes do grupo, estou falando de secretário de Defesa Civil, estou falando do deputado estadual Dal Neirinho, integrantes do grupo reclamavam, por exemplo, de espaços na gestão do atual prefeito. Eram duas secretarias, me parece que se tiver errado, pode corrigir, não tem problema, né? Mas eram dois, me parece que duas secretarias, Cultura e uma outra, Defesa Civil, me parece, que eram as secretarias de primeiro escalão, disponibilizadas para o grupo do secretário de Defesa Civil do Estado do Piauí, deputado estadual Neirinho, que é um grupo grande, robusto, precisava de mais espaço, né? Há também, aí havia essa reclamação. E, claro, por questão de coerência política, esse alinhamento com o deputado estadual e secretário de Turismo, Pablo Santos. A mudança sem agressões, é muito importante destacar isso, que na coletiva do prefeito de Picos, Gil Paraibano, ele falou desse rompimento, mas sem agressões, nada de xingamentos, tudo dentro das quatro linhas, né? Tem outras justificativas, e aqui eu falo de mais bastidores, dos grupos políticos, os espaços ocupados, né? A insatisfação de muitos integrantes do grupo do secretário de Defesa Civil Neirinho, as forças no parlamento, né? Lá o... Viu, Lenné? O deputado estadual Pablo Santos tem a maioria dos vereadores da Câmara de Picos, viu? Parece da ação 15, agora na próxima eleição vai para 17. Então, uns 10 vereadores apoiando o deputado estadual Pablo Santos. E as pesquisas eleitorais, as últimas saíram aí, colocam o deputado estadual Pablo Santos parado aí no lugar, as últimas aí, que saíram, né? Então, tem aqui um balanço geral, desculpa, da situação em Picos, para você que acompanha os bastidores das eleições. Traz, J.A., coloca na tela, vamos lá. Oi! Parabéns aí! O jornal O Dia, 73 anos de muita história, tradição no estado do Piauí, e vários estados do Brasil também. Parabéns aí! Parabéns aí! Parabéns aí!